Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebox, elei o melhor cavalo que o Rio, pai de após Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, o vaqueiro quando é bom, ele bota um boi no Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebox, elei o melhor cavalo que o Rio, pai de após Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, o vaqueiro quando é bom, ele bota um boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota um boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota um boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota um boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota um boi no chão, se queimar o carro, bora Japãozinho Chama diferente dos iguais, é o Japãozinho da gajureira no patrão, Japãozinho do grau dos Mas eu peguei minha maroca, engatei o meu rebox, elei o melhor cavalo que o Rio, pai de após Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, bota um boi no chão E eu peguei minha maroca, engatei o meu rebox, elei o melhor cavalo que o Rio, pai de após Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, o vaqueiro quando é bom, ele bota um boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota um boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota um boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão Se o vaqueiro quando é bom, ele bota um boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota um boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão A vida que chegou, viu?